O Taguacé está aqui hoje acompanhando a carreata do Silvano, que é a carreata da vitória. A carreata que com certeza nós vamos a partir de hoje mudar os rumos de Valparaíso. Para isso, antes de eu falar com a nossa vice-presidente, a Sara Damas. Antes de eu falar com a Sara Damas, eu quero aqui falar com o presidente do PT do Distrito Federal, que sempre está nesse apoio. Bom dia, presidente. Bom dia, Jeová. Mas hoje quem tem que falar é a Sara. Mas a Sara vai para a polícia. Então, vamos, essa jovem, essa aliança entre o PT e o PSOL, recuperar aqui, nessa região, nós estamos tendo essa aliança. Eu falei aqui no lançamento, né, Sara? Estava a maninha junto, né? Torninha, todo mundo. Então, portanto, é um reencontro nosso nessa aliança aqui do Silvano e você. E eu quero estar aqui dia 1º de janeiro na posse de vocês. Vai embora. E agora aqui para você ouvir a Sara. A Sara é uma jovem, uma negra, uma pessoa que tem nível superior aqui das periferias de Valparaíso. E isso é uma honra, tanto para o PT, tanto para o PSOL, ter você como vice-prefeita nesta chapa. Como é que você está otimista? Como é que você está pensando nesse início de caminhada? Nós estamos otimistas e estamos acreditando que a vitória vai ser nossa. Dia 1º de janeiro, Valparaíso vai poder novamente sonhar de novo. Pois faremos as políticas públicas voltadas para a transformação da nossa cidade. Devolver, Sr. Jeová, para cada trabalhador, para cada trabalhadora, para cada mulher, homem, jovem, criança da nossa cidade, a oportunidade de sonhar de novo. É a carreata e a candidatura do Esperançar. Estamos na Esperança. Eu vi os seus programas de governo. É nada mais, nada menos voltado para toda a sociedade, voltado para o povo de Valparaíso. Principalmente daqueles que mais precisam de governo. Esse é o programa? Isso mesmo. É atender as demandas da comunidade mais ou menos. Gabriel. É atender as necessidades do povo de um modo geral. Porque o que a gente não pode mais continuar é aceitando a política do poder pelo poder. É a política que só beneficia os que têm mais aquisição. Não, não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é fazer a política para o povo. Vamos a carreata e vamos estar em início de caminhada. Vamos sim. Vamos que vamos. PT, pessoal. Paísa?